Música Fabinho, Fabinho, achamos uma corda aqui mano Eita tiozão, bora lá, bora lá, o que tem aqui embaixo será hein Eita, bora Renan, vem Renan, bom pra quem não conferiu o último episódio Eu recomendo que a galera assista aí mano, pra saber o que a gente tá fazendo, beleza? A playlist tá aqui na descrição, quem não é inscrito no canal se inscreve aí Rumo a 110 mil inscritos e vamos que vamos, que essa série tá muito hardcore Dois vídeos de The Forest hoje aqui então hein, vambora Mano, muito, tá muito legal isso aqui Cara, será que o colovinho vai estar aqui perto galera? Tem que escalar Ih, é pra escalar velho Pega, pega o negócio de escalada Eu não tenho Eu escalo de pé mesmo, isso é hardcore velho Tá, vai pra onde agora? Ô, vocês podem jogar esse negócio pra baixo, tem? Não dá Como é que usa esse negócio cara? É pra onde Renan, não tô enxergando nada velho Vorta pra baixo Não Fabinho, volta pra cá mano, volta pra baixo agora Tá bugado E agora mano, o Neme ficou lá velho Caramba Ah, me deixaram A gente vai ter que ir sem o Neme velho Cadê o Renan? Em cima Como é que você subiu? Pra qual lado você foi? Aqui em cima mano, você tem que ir Vem pro lado e abaixa aqui ó Mais um, tem que ir pra cima? Olha aí Vai Agora vem pro lado Aí aperta pra baixo E aperta a letra E Pra baixo Aperta aí Aperta aí Ah bom, aqui Tá Neme, daqui a pouco a gente volta te buscar Neme Beleza Tem que entrar aqui na água ou não? O que que tem aqui? Não tô enxergando nada Neme Ah Vem pra cá, vem pra cá Você não quer vir me ajudar aqui? Tá puro bicho aqui Tô nem sei onde que eu tô, velho Mano Pega a espada, pega a espada já do Shingling Ah, eu vou me ano, pega o bagulho aí Beleza O que que tem pra cá, velho? Nossa, tem a luz vermelha lá, mano O que que é aquilo? Mano, tá muito bizarro, tá muito escuro, velho Será que o Colavinho tá pra cá? Olha a música, mano Tem música aí, velho Não é teu filho, Fabrício Aparece um ritual, será que não é o Colavinho que tá pra cá? Mano, o que que é isso? Nossa, velho O que que é isso, mano? Tem trouxa, tem trouxa Tá cheio de trouxa aqui Mano, tem uns 5 Acabou o meu loto Não, vou matar eles Eu quero matar eles Eu quero meu filho, eu quero o Colavinho, mano Vem, Renan Traz luz aqui pra mim Aí, aí Cuidado Cuidado, Fabinho Cuidado, sai daí O Colavinho me derrubou, velho Foi ele Eu não tô enxergando nada, velho Sobe de novo, sobe de novo Sobe de novo Eu não tô enxergando nada, velho Não adianta Fabinho Quase buguei a pedra A gente tá indo pra lá Fabinho, buguei a pedra Eu consegui subir Boa, Nemi, boa Vai, vou de novo, vou de novo Cadê aí, Fabinho Não, eu quero ir atrás do Colavinho, cara Não vou... Calma, velho Tá cheio, mano, de gente Danada O Colavinho é o mais importante nessas horas Bate o Nemi, bate o Nemi Eu tô atacando o molotov Cadê aí, Fabinho? Cadê aí, cadê aí? Cadê aí? Eu vou matar todos esses pragas Cadê meu filho? Eu quero meu filho Fabinho, eu tô indo Consegui passar Devolve o meu filho Caceta, eu quero meu... Tira o Colavinho Boa, o Nemi conseguiu passar Nemi, como é que você conseguiu vir pra cá, mano? Mano Tem cara aqui, tem cara aqui Eu subi numa... Opa, Fabinho Eu subi numa outra pedra e me joguei pra outra Vem junto comigo, vem junto comigo, Nemi Deve ter alguma coisa pra cá Eu tô ficando com fome, cara Agora ferrou tudo, galera Eu tinha uma barra de cereal Só que eu comi, velho Quase morri Eu também comi ela já E o que que essas luzes vermelhas, cara? Mano, é... Negócio parece de ritual, mano Queimar corpo, bagulho assim Mano, eu tô com fome, cara Não tem remédio, John? Bora, mano Não tem Aqui, Fabinho, ó Pela água tem um túnel aqui, ó Túnel? Ah, onde que o Renan tamo indo, ó Tem um túnel aqui, Fabinho Ô, espera aí Vamos parar pra recuperar a estamina Toma Pelps Pô, a gente tinha que pegar e comer alguma coisa, cara Vamos fazer uma fogueira, sei lá Ah, vamos, faz Faz vocês que eu gastei tudo os meus sticks Peraí, deixa eu só ver frente pra frente Mano, olha que lugar mais louco, velho Olha, uma caverna, Fabinho Que lindo, velho Que lindo, mano É muito lindo, mano Muito lindo Tá ficando hardcore E cada episódio eu tô mais emocionado Vou beijar o chão aqui, mano Olha isso, velho Ô, Renan Vem aqui, Renan É um portão É um cofre, mano É um cofre É um cofre Não dá pra passar Ó, vai ser uma nova atualização, pelo jeito, ó Galera, a gente tem que criar um save game É bloqueado Vamos criar aqui Faz aquela casa Faz aquela casa de sticks Não tenho Eu não tenho stick também Não tenho eu, velho Fodeu Eu também não tenho stick, velho E agora? Nossa, e aí agora, mano? Os sticks que eu tinha eu deixei lá no último, lembra? A gente já sabe como fazer já Tá, mas mesmo assim, cara Olha só Até a gente chegar aqui Volta, 14 sticks, mano É, eu não tenho nada de stick, velho Ah, e agora? Será que não tem nenhum stick aqui por baixo? Não vai ter, não É sempre debaixo das cavernas tem, mano Mas aqui é muito fundo, cara Não tem como trazer Espera aí que eu vou tentar morrer aqui Eu vou ir aí, pera aí Mano, esse portão ali vai ser uma nova atualização, né? Que uns dias tá... Será? Ai, ai, eu já ouvi falar que tinha um portão fechado ali pra nova atualização É tipo um cofre, velho Eu tô ficando com fome, cara A gente não tem stick nem pra fazer fogueira, né? Nós estamos bem ferrados nisso E agora? E... Ah, tô sem energia minha Será que a gente volta? O que a gente vai fazer? Mano, eu não sei Caraca, velho Vamos dar mais uma minerada O quanto que a gente tiver aqui Vitamina Deixa eu só laver esse cofre lá de novo, mano Não, pera aí Será que isso lá vai ser uma nova atualização? Vai, mano, vai Também acho que vai Ó, pelo jeito do túnel aqui, velho Tá muito bem feito Mano, esse aqui tá muito louco, velho Será que o clovinho vai tá lá? Para que esteja, velho Cara, só que agora eu tô com medo Porque eu tô passando fome e eu vou morrer, velho Ó um desenho dele aqui, Fabinho De quem? Do clovinho? Aham Desenho do clovinho Eita Um portão... Olha, olha o desenho ali Onde tá o desenho do clovinho? Aqui, ó Aqui, ó É o desenho de um portão cheio de sangue, mano Cara, tá ficando muito bizarro isso daqui Mano, Zé, é uma cuba... O clovinho ele tá deixando pistas pra gente, cara Esse filho nosso é esperto, hein Nosso não, né? Cada um tem o seu, né? Você é louco E agora, cara? Ó, vocês perceberam que tem um simples lá em cima? Cara, pera aí Mas não tem nada a ver Por que tanta tecnologia sendo que é na floresta? Esse portão não tem... É, olha Os caras tão avançados Não tem nada a ver, tá ligado? Mano, nossa, olha lá Tem um bagulho digital lá, velho Pera, Renan Cara, eu acho que a gente vai ter que Deixar isso aqui pro próximo episódio, mano Atorização Olha o barulho que tem lá dentro Vamos, vamos, velho O que será que tem ali dentro? Só que eu acho que no próximo episódio Ainda não vai estar liberado esse portão Acho que também não, velho É nas próximas atualizações, cara Mano, que da hora, velho Caramba, cara Tô chegando perto do meu filho, velho Isso daqui merece o like, mano Isso daqui merece o like no vídeo Bora se inscrever no canal E galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Agora a gente vai ter que dar um jeito de sobreviver Porque realmente eu vou morrer de fome Infelizmente, né Vou ter que viver a base de remédio Até a gente sair daqui E Tamo junto Se você quer que essa série continue Descrição da Crisão Maroto Se inscreva no canal Não esqueça de conferir O vídeo que saiu hoje aqui Às duas e meia Que tá muito louco Foi como a gente chegou aqui dentro Então É isso aí, galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Fui